No despacho divulgado pela 43ª Promotoria de Justiça, o Ministério Público do Estado considerou improcedente a ação popular contra o presidente da Aleã, deputado Davi Almeida, por falta de provas. A denúncia partiu do vice-governador licenciado Bosco Saraiva, que acusava Davi Almeida por gastos excessivos durante o período da interinidade como governador do Amazonas entre maio a outubro de 2017. O presidente da Aleã disse que o parecer do Ministério Público prova que tudo o que foi feito durante a gestão dele como chefe do Executivo Estadual estava dentro da legalidade e que a denúncia é apenas uma tentativa de comprometer a imagem do parlamentar.